Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. DEM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework M e LTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá espectadores e internautas. Hoje dia 23 do décimo mês de verão de 5.996. Calendário gregoriano. 13 de janeiro de 2021. Tenho um aviso para vocês. Albert Vinicius Maia. Colocou para eu falar com vocês. Sobre restrições de idades injustas. Nos vídeos. Ele explicará aos vídeos. Que estão com esse problema injusto. Ele entrará com um processo judicial contra o Google. Por conta das incompetências do YouTube. Que faz parte do Google. A única coisa que ele quer. É a remoção da restrição de idade injusta. Nos vídeos que ele explicará. E que se não for removido o processo seguirá adiante. Ele já agendou uma queixa. Este vídeo está desmonetizado. Um grande abraço. Assistam o vídeo e tire suas conclusões. Assistente computador. Olá para você que está assistindo a este vídeo aqui no YouTube. O primeiro vídeo do ano. No calendário gregoriano. Certo? Vamos ao seguinte. Eu estou fazendo esse vídeo aqui de análise. Nesse caso. Esse vídeo está desmonetizado. Não pretendo ganhar dinheiro com esse vídeo. Certo? Eu estou falando toda a verdade a vocês aqui. Ok? Vamos lá. Primeiramente. Eu já tinha feito aqui alguns sprints. Tudo certinho aqui. Aqui no PDF. Como eu estou tendo esse problema com o YouTube aí. Que está fazendo restrição em alguns vídeos. Que não tem nada a ver. Aqui eu explico. Prestem atenção. No dia 12 de dezembro de 2020. Às 5h57 da manhã. Eu recebo uma notificação do YouTube. Dizendo que aplicou restrição de idade. Em um vídeo. Que o nome dele é o Windows 2.0. Simplesmente. Esse vídeo é explicando. Sobre como se instala o sistema operacional. Junto com o Windows 2.0. E fazendo uma análise e demonstração do software. Isso não tem problema nenhum. Digo que essa injustiça. Não pode acontecer com pessoas que estão em fase. Em fase de desenvolvimento de conhecimentos. Vamos para a segunda página. Onde também recebo uma notificação de restrição de idade. Injustamente. Qual o melhor office gratuito? DVHS. No mesmo dia 12 de dezembro de 2020. Às 6h11 da manhã. Eu recebo uma notificação do YouTube. Dizendo que aplicou a restrição de idade. Em um vídeo. Que o nome dele é. Qual o melhor office gratuito? Simplesmente. Esse vídeo. É apenas de análise. Para as pessoas. Poder escolher um office gratuito. Que atenda em alguma necessidade especial. E como no país existe lei. A liberdade de expressão é fundamental. Vivemos em uma democracia. E isso não pode acontecer. Com pessoas que demonstram. Coisas corretas pela internet. Estão fazendo sabotagem no canal. Vamos para a segunda página. Onde eu recebo a resposta. Desse vídeo. A constentação. Observe que. Essa versão. É DVHS. É a segunda versão. A versão média. Certo? Do vídeo. Aqui como podemos ver. A constentação foi aceita. O vídeo não viola as diretrizes da comunidade. Eles acertaram corretamente aqui. Agora veremos outra situação injusta. Que é o vídeo do Windows 2.0. Esse vídeo. É explicando sobre como se instala o sistema operacional. Junto com o MS-2. E fazendo uma análise de como funciona. O vídeo se encontra nesse link. Pois o vídeo existe. Ele está aqui. Certo? Vamos para a quarta página. Onde também eu recebo a resposta. Desse vídeo. Que é o Windows 2.0. A constentação. Aqui. Verificamos que esse vídeo. Cuidadosamente. E confirmamos que ele viola as diretrizes. Não viola coisa nenhuma. Aqui. A constentação foi negada. Mesmo explicando a verdade. E o que o vídeo tem. Explicando sobre como se instala o sistema operacional. Junto com o MS-2. E fazendo uma análise de como funciona. Aí eu vou dizer. Cadê nossa liberdade de expressão? Um vídeo que foi feito. Para qualquer pessoa assistir. E livre. Não tem cenas de violência. Ludez. Conteúdo sexual. Falsificação de identidade. Suicídio. Automutilação. Spam. Práticas enganosas. Golpes. Envolvimento falso. E coisas que são erradas. Certo? Vamos aqui. Eu peço. Que o juiz. Ou um advogado. Entenda esse caso. Do que eu estou falando. Pois eu sou youtuber. Correto. Sempre quis compartilhar meus conhecimentos. Inclusive no futuro. Quero compartilhar todos os meus conhecimentos. Que aprendi na UFBA. Fazendo ciência da computação. O conhecimento para o bem. Não para o mal. Peço por favor. Que essa injustiça. Não se repita. Para outra pessoa. Ou geração de pessoas. Realmente originais. Agora. Vamos para a quinta página. Onde recebo notificações de restrição de idade injustamente. No vídeo do Windows 8.1. No dia 7 de janeiro de 2021. Às 3 horas e 9 minutos da tarde. Recebo essa notificação. Dizendo que o vídeo do Windows 1.0. Recebeu uma restrição de idade. Em defesa. Disse que esse vídeo representava. Explicando sobre como se está no sistema operacional. Fazendo uma análise. De como funciona. E uma demonstração. Vamos lá. E uma outra notificação. Do mesmo vídeo. Qual o melhor óbito gratuito. Lembrando que essa versão aqui. É a 1080. Este vídeo faz parte do primeiro DVHS. Mas essa versão é 1080. E tem o certificado de censura livre. Criado por mim. Por mim mesmo. Albert. Certo? Essa versão aqui. A qualidade é melhor. Já o DVHS. A qualidade. Ela é. Aquela imagem com chuviscos. Entendeu? É o mesmo conteúdo. Só com a qualidade melhor. Entendeu? Aí eles. Falaram aqui. O negócio da restrição de idade. Aqui eu falo. Agora vamos para a sexta página. Onde eu recebo notificações de restrição de idade. Justamente. Melhor programa de gravação gratuito. Estão observando as coisas? Pois é. No dia 7 de janeiro de 2021. Às 6 horas e 50 minutos da noite. Recebo uma notificação de restrição de idade. Em um vídeo sobre melhor programa de gravação gratuito. Nesse vídeo eu explico apenas e faço uma análise do programa Activa e Presenta. Um programa alternativo ao cantar de estúdio. E gratuito para as pessoas poderem sair da pirataria e usar um software livre. Apenas um incentivo do vídeo. Recebo injustamente a restrição de idade em um vídeo que é livre para todos os públicos. Mesmo o vídeo não sendo listado. Certo? Vamos para a sétima página. Onde também recebo a resposta do qual o melhor óbito gratuito. A constetação. Certo? A constetação. Observe. Essa versão aqui é a 1080. E a outra que é a DVHS. Que é com aquela imagem de puxo risco. Foi aceita. Eles acertaram. Mas aqui eles erraram. Observe. A constetação foi rejeitada em um vídeo que é livre. E que é o mesmo vídeo do DVHS. Mas com a qualidade 1080. E com a censura de conteúdo livre criado por mim. Por mim mesmo. Isso não se chama incompetência do YouTube? Por favor. Eu peço que a autoridade acima da Google. Entenda o que está acontecendo. E mandem retirar a restrição de idade. Isso é sabotagem e abuso de poder na plataforma. Que as providências cabíveis sejam tomadas durante um juízo ou um advogado. Porque é o que eu quero mesmo. É assim. Para vocês não pensarem assim. Albert é muito interesseiro. Que não sei o que. Ele quer uma indenização. Não. Eu não quero isso não. Eu quero apenas que a Google tire a restrição de idade. E deixe o vídeo livre. Porque ele é livre. Entendeu? Mesmo que não esteja listado. Mas ele tem que ficar livre. Entendeu? Vamos lá. Eu não quero indenização. Não quero nada. Só quero apenas que a Google tire a restrição de idade. Somente isso. E se ela não tirar. O processo vai seguir adiante. Muita injustiça é isso. Aqui eu explico também. Nesse meu canal. Existem links que redirecionam para sites realmente originais. Oficiais dos fabricantes de software. Não para sites falsos de golpes e coisas realmente erradas. Entende? E também para o meu site. Para as pessoas poderem visitar e comentar. Qual é o problema de uma pessoa colocar o próprio site dela. A base da descrição do vídeo. E poder um internauta ou então um espectador. E visitar esse site. Qual o problema disso? Me expliquem aí. Certo? Aí eu explico aqui também. O que achou do vídeo e etc. Sou do bem. Eu só quero o bem para todos. E poder ajudar com alguma coisa. Nem que seja com as atualizações de sistemas operacionais. Que a pessoa possa pedir uma autorização a mim. Por um formulário. Tudo completamente gratuito. Ter as suas atualizações com criptografia rígida. E com a sua própria chave. Chave própria. Nesse caso. Para pessoas do mal não se aproveitarem disso. E fazer coisas ruins. Vocês entendem? E eu posso criar uma versão paga do meu vídeo. Certo? A pessoa. Ela paga para ver. Em uma resolução 1080. Se ela não quiser pagar. Ela fecha a 480. Ou 720. Com o DVHS que eu inventei. A imagem com chubiscos. Né? Assim. Aqueles efeitos com chubiscos. Em alta qualidade. Mas aqui. Mas em alguns casos. É preciso cobrar pelo serviço que foi prestado. Não aqui. Já estou marcando aqui. Em vermelho. Não pelo software ou atualização dele. Porque se tudo fosse mesmo gratuito. Não teríamos softwares livres para computador. Porque os programadores e designers que criam os softwares para o computador. Precisam ganhar seu pão de cada dia. Não existe almoço grátis. Certo? Esses são os links que estão com restrição injusta. Peço também a Lei de Direitos Autorais. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. E a Lei nº 5.536, de 21 de novembro de 1968. E a Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Vamos ler aqui as leis. Nesse caso aqui. Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem tendência de censura. Respondendo, cada um nos termos da lei, pelos abusos que é conter. Vamos lá. Artigo nº 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício de liberdade de expressão, manifestação do pensamento e informações, ficarão sujeitos a apenas dessa lei e responderão pelos prejuízos causarem. Artigo nº 27. Não constitui abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Vamos aqui. A exposição de doutrina ou ideia. Vamos para a Lei nº 5.536, de 21 de novembro de 1968. Vamos lá. Nº 2 aqui. Da decisão do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, caberá o recurso ao Conselho Superior de Censura. Vamos lá. Nº 3. A classificação obedecerá os critérios a serem especificados em regulamento, dando ao público, tanto quanto possível, a ideia geral do mesmo. Do Ministério das Comunicações, do Conselho Federal de Educação, dos produtores... Simenatron... 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 Negócio de cinema. Aqui é o negócio de cinema. Por que eu estou colocando o negócio de cinema aqui? Porque todos os vídeos que criamos, qualquer coisa que seja até pelo celular, um negócio caseiro, qualquer coisa, tudo isso faz parte também do cinema, certo? E os autores também de rádio de ilusão. Vamos para o artigo número 5 aqui. A obra, cinema, vídeo, que seja assim, poderá ser exibida em versão integral, apenas com censura classificadora de idade. Aqui, ó. Nas... Cine... Negócio de cinema, essas coisas, mas também vale também para a internet. Em qualquer meio de comunicação, assim, de vídeos, plataforma da internet. E também aqui, ó. De finalidades culturais, certo? Vamos agora para a lei de 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lei de direitos autorais. Vamos lá, hein? Artigo número 46. Não constituem ofensas aos direitos autorais. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Aqui, ó. A reprodução é em um só exemplar de pequenos trechos para o uso privado do golpista, desde que seja feita por este instituto de lucro. Tá vendo aqui? Como eu falei, esse vídeo aqui está desmonetizado. Não pretendo ganhar dinheiro com ele, certo? Já estou falando a nova verdade aqui, ó. Já está aqui a lei de direitos autorais para vocês, certo? Para vocês verem com calma. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra, para o fim de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir. O meu assistente computador falou tudo isso em um vídeo aí que eu fiz sobre limitações aos direitos autorais. Identificando-se o nome do autor e a origem da obra. Tá vendo aqui? Aqui são livres para frases e paródias que não foram verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe apliquem descrédito, certo? Aqui também está em curso, ó. Vamos lá. Vamos para o artigo número 7. São obras intelectuais protegidas, as criações do Espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Aqui também, certo? E também aqui, ó. Conhecido ou que se investe no futuro. Tais como, ó. Os programas de computador, certo? Como, por exemplo, eu estou usando, agora, nesse átomo para gravar esse vídeo, o OBS Studio, certo? O OBS Studio está me gerando esse vídeo aqui para vocês na internet, certo? Para mim, ele já é uma coisa, assim, relacionada ao negócio de cinema também, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos para aqui embaixo, aqui, ó. Os programas de computador são objetos de legislação específicas, observadas às disposições dessa lei, que eles sejam aplicáveis, certo? E aí, aqui, eu explico o seguinte, e que isso nunca mais se repita com novas gerações do futuro, que criem qualquer coisa em originalidade, ou até uma análise para qualquer coisa, ou vídeo assim que seja. Mas, assim, se a pessoa fazer uma análise de um produto, alguma coisa assim que seja, ou então, de uma pessoa, sobre os políticos, alguma coisa assim, tem que fazer uma análise sem ofender e sem negócio de ofensa, né? Apenas dar uma opinião. Então, eu vou, aqui, ó, recorrer às leis, aqui, ó, 5.536 de 21 de novembro de 1968, para criações de vídeos, aqui, ó, negócio de cinemas, criados em computador por software, vídeos educacionais para análise e demonstração ao público em geral, ou gravação de vídeo por celular, ou qualquer espécie, meu entendimento. E a lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, artigo 12, eu falo aqui, aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abuso no exercício da liberdade, de manifestação do pensamento e informação, ficarão sujeitos apenas dessa lei e responderão pelos prejuízos que causarem. Agora, estou referindo ao YouTube nesse artigo. Vamos ao artigo número 27. Não constitui abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Exposição, doutrina ou, então, ideia. Qualquer coisa que seja, assim, para criar, né? Aí, aqui, eu concluo dizendo vídeos injustamente, com restrição de idade, para maiores de 18 anos, que são livres para o público, mesmo alguns não listados. Mensagem para a UFBA e para a autoridade que as providências cabíveis sejam tomadas com as leis, número de 1967, 1968 e 1998, no século XXI. Certo, aqui são os links que estão injustamente com restrição de idade. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui. Se a Google chegar lá nesse negócio de processo de ser, negócio da proteção do adolescente, desse negócio das crianças, eu digo o seguinte, que meu vídeo é livre para qualquer tipo de pessoas. Não tem nada errado. É apenas fazer uma análise de programas de computador, essas coisas. O vídeo tem que ser livre, certo? É para todos os públicos. Não tem coisa errada nesses vídeos, certo? Vamos para outra parte aqui. Aqui, documento das definições. Vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui melhor. Vocês estão vendo que o vídeo não está listado, está vendo? Aí está dizendo aqui, apenas maiores de 18 anos, definido pelo YouTube. Aqui, está vendo? Eu não mexi em nada, certo? Aí é que eu explico qual o melhor office gratuito. Vídeo com a qualidade de 1080, que foi negado, a constatação e definiu para 18 anos injustamente. Vídeo de análise aos offices gratuitos. Também esse aqui, ó. Da versão DBHS foi aceito, mas esse aqui não foi. Não sei o porquê. Certo? É o mesmo conteúdo. Aqui, ó. Definição injusta, certo? Para o Windows 8.1 também foi a mesma coisa. Foi negada a constatação e definiu para maiores de 18 anos. Vídeo de demonstração, análise, instalação e amostra do sistema operacional. Vamos para o Windows 2. Certo? Aqui, ó. Está público o vídeo. Público. Que é livre. Certo? Aí aqui diz, ó. Aqui, ó. Vídeo com qualidade 1080, que foi negado, a constatação e definiu para 18 anos injustamente. Vídeo de demonstração, análise, instalação e amostra do sistema operacional. Como eu disse, né? Aí eu disse aqui, ó. Na última linha. Caso não acreditem nisso, eu mostro no computador, logado na minha conta e mostro as configurações diante do juiz ou advogado. Sinto que tem coisa errada. Eu sinto que tem coisa errada, gente. Eu não sou maluco. Certo? Agora vamos aqui, ó. Que eu fiz uma publicação aqui no fórum do YouTube, na Google, nesse caso. Aí eu digo aqui o seguinte. Olá, senhores. Estou tendo um problema com restrição de idade em um vídeo de aula de três anos atrás. Que é eu explicando e ensinando a instalar o Windows 2.0 junto com o MS-2 e análise. Que até a Universidade Federal da Bahia assistiu o meu vídeo e gostou. E não tem nada de errado. E é verdade. Não tem nada de errado no vídeo. Certo? E aqui, ó. O que está acontecendo é que um dos funcionários de vocês estão tendo a incompetência de olhar o vídeo direito. Queria pedir, por favor, ao Departamento Jurídico, à Autoridade e olhar o seu vídeo. Aí eu continuo aqui, ó. Porque se isso repetir novamente com meus vídeos novos, no futuro vocês terão um problema sério com o processo judicial. Que eu vou colocar aqui para vocês. Só não vou fazer isso por conta de um vídeo. Olha, essa publicação aqui foi dia 24 de dezembro. Só foi em um vídeo, viu gente? Um vídeo. Hoje, já recebi quatro. Certo? Eu recebi notificação em quatro vídeos. Aí eu já decidi o seguinte. Eu vou fazer logo esse negócio aqui. Certo? Eu vou procurar o meu negócio, os meus direitos. Porque, assim, eu estou vendo que está de sabotagem e abuso de poder aqui na plataforma e fazendo coisas injustas comigo aqui no canal. Certo? E eu ainda mais tenho um projeto registrado com a lei de 31 de dezembro de 1973. Certo? Quem não acredita, procure aí meu vídeo aí que está no YouTube que você vai ver que é verdade. Eu não estou inventando coisa aqui. Entendeu? Aí eu mandei o link aqui para ele. Ele me pediu o link para poder fazer uma análise, né? Diz ele que é experiente, especialista em produtos do YouTube Brasil. Certo? Ele está aqui. O nome dele está aqui. Certo? Tudo bem? Certo? Mandei o link. Aí a resposta, obrigado pelo retorno. Análisei seu vídeo e pude constar que a restrição de idade foi aplicada de forma correta. Nada disso. Não foi nada aplicada de forma correta. Isso está injustamente. No entanto, se você considera que foi engano, você poderá enviar uma contra-notificação. E eu já fiz isso. Já enviei uma contra-notificação e fui rejeitado. Isso que não pode acontecer, mesmo explicando toda a verdade do vídeo, que é apenas um vídeo análise, demonstração do produto, certo? Do software. Certo? Só que rejeitaram. Aí eu falei aqui, já vi uma constatação e foi rejeitado. Explicando tudo, eu quero saber onde e que parte está infringindo as diretrizes da comunidade. Preciso de detalhes, minutos e segundos. Certo? Eu fiquei esperando a resposta deles para me dizer onde era. Os minutos e segundos que está infringindo as regras da comunidade. Eu achei muito estranho isso aqui. Porque eles não me disseram os minutos e segundos. Isso que eu estou achando estranho aqui, ó. Se a minha contra-notificação for rejeitada em alguns vídeos meus no futuro, mesmo me ensinando coisas corretas na internet, sendo ainda acompanhado pela universidade, se tiver cinco vídeos com restrição, mas eu estou com quatro restrições em um vídeo. Eu falei cinco, né? Mas eu cansei. Vai ser quatro agora. Cinco vídeos, né? Mas agora vai ser quatro. Se preparem que eu vou procurar meus direitos de processar o YouTube por abuso. Vou até procurar a autoridade máxima para isso. O vídeo não tem nada de errado. Pois eu deixo meu aviso aqui. A UFPA está presente no meu canal. Quando as aulas voltarem, vou avisar elas das incompetências que estão acontecendo. Estão mexendo com a pessoa errada. E não é verdade? Estão mexendo mesmo. Aí ele me deu uma orientação aqui. Tudo bem, infelizmente não oferecemos consulta jurídica. Aí eu pergunto uma coisa aqui. A Google tem tanto dinheiro, certo? Tanto dinheiro ela tem. Por que ela não coloca um departamento jurídico na empresa para poder analisar esses casos? Agora que eu estou pensando aqui. Por que ela não faz isso? Ela não faz porque quer economizar dinheiro, certo? Isso é isso, certo? Aí disse aqui, caso de dúvidas, mantém a disposição e mandou procurar um advogado. Beleza. Então é isso que eu vou fazer. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui, certo? Eu vou pensar depois o que eu vou ensinar a vocês na internet esse ano ainda, certo? Eu sei que minhas aulas vão voltar aqui para o YouTube. Eu vou ter que pensar muito o que eu vou ensinar a vocês. Ainda o meu calendário das estações ainda não virou o ano. Ainda está no mês 10, não é? Quando chegar a 5.997, vou pensar o que eu vou ensinar a vocês. Mas, assim, eu recebi um e-mail também aqui da UFPA dizendo que as aulas vão voltar em fevereiro. Eu espero que volte. Se não voltar, tudo bem. Mas é isso aí. Eu deixo vocês por aqui e até a próxima.